E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade em Lars Noble E nós vamos fazer o Desafio Limitado de Kray Isso aqui tá bem variado, tá? Mas o que não muda é... tem que ter uma cura Cura essa aqui é a Primadana Aí tem que ter um tanque, né? Então o tanque pode ser a Cavaleiro Rosa Se não tiver Cavaleiro Rosa, eu recomendo o Arauto da Luz, tá? Então vou colocar aqui o Cavaleiro Rosa Aí depois que tá assim bem variado porque... Eu só coloco um atirador que pode ser a Perseguidora Ou eu também vi casos em que coloco esse aqui Corvo Noturno, não sei Mas acho que eu prefiro a Perseguidora E o quarto personagem que tá bem assim... Que eu não entendi Tem vezes que... tem casos que colocaram o Matador de Demônios Tem outros que colocaram a Incineradora E tem outros que colocaram... É, aí tá bem assim... Tá bem estranho, né? Eu acho que eu vou botar... Mais um tanque Então vamos ver se vai nessa combinação E se não der certo eu... Eu troco combinação, sei lá... Vou botar dois tanques Eu preciso entender pois é a primeira vez que eu tô jogando Então vai no modo semi-automático O modo semi-automático O modo semi-automático O modo semi-automático Não é o primeiro Ih Fudeu, 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 fudeu Por que não curou a... Não, 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 não Não, isso é tudo E aí 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 Aí se ele recuperar, soltei o especial. Ah, tá de boas, cara. Aí soltei mais um especial, matou. De boas, cara, de boas. Dois tanques, um atirador e uma cura. E a justiça prevalece. Se você não tiver cavaleiro rosa, você pode trocar pelo homem da palavra. Se não tiver esse aqui, você pode tentar conhecer. Esse demônio azul, se não tiver esse aqui, também... É, acho que é. É com esses aqui, beleza? Então é isso, espero que vocês gostem dessa história. Eu vou fazer minha boa. Gameplay, deixe aquele like ou dislike, comentário, e se inscreva no canal. E aguardem os próximos episódios. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí